Salve rapaziada, ligado no Teve Fábricas, tudo certo? Eu sou o Victor, mais um Momento Reggae começando e no programa de hoje vamos assistir alguns shows de artistas internacionais que aconteceram aqui no Brasil. O primeiro trecho que vamos assistir é do show do Jimmy Cliff que veio aqui pro Brasil em 1991 participar do Rock in Rio. O reggae é muito escutado no Nordeste do país. Além de São Luís no Maranhão, Salvador também é sinônimo de reggae brasileiro. Lá acontece um dos maiores festivais de reggae aqui do Brasil, chamado República do Reggae, que em 2018 recebeu a cantora Desarie. Também na República do Reggae, mas em 2019, ano passado, recebeu diversos nomes do reggae mundial, como, por exemplo, a banda The Kongos. O cantor Max Bomeu também participou do festival no ano passado. Eu vou mandar um holandos e cheque. Eu vou mandar um de cavalo. Eu vou mandar um cavalo. Eu vou mandar um cavalo. Outra grande banda que também participou do Festival República do Reggae ano passado, em 2019, foi o Gladiators. A banda Israel Vibration também participou dessa edição de 2019 do Festival Baiano. Assiste aí um trecho. So you started to do that which you do best, being a best wife, I, 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 I. Being a best wife, I, 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 I. Stop by asking your own up for questions, and even when you get the right. Infelizmente, não tivemos a chance de ter um show do mestre Bob Marley aqui no Brasil, mas os seus filhos já vieram mais de uma vez aqui para o Brasil. Como, por exemplo, o Damien Marley, que veio fazer show no SWU em 2011. Assiste aí! Outro nome de peso na cena do reggae mundial, que já veio fazer show aqui no Brasil, é o Gregory Isaacs. O Alphablond participou do Festival Verão Salvador em 2018. Assiste aí um pedaço do show! Fechando essa lista de shows, o cantor italiano Alborozzi veio participar do Encontro das Tribos em São Paulo em 2017. Música 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 É isso, rapaziada. Esses foram só alguns shows de artistas internacionais que já vieram para o Brasil. Tiveram vários outros, como o do Mad Professors, Catalites, Jai Shaka e vários e vários outros nomes. Espero que vocês tenham gostado dessa edição e encontro vocês na próxima quinta-feira para mais um Momento Reggae. Música 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 Música